Está começando mais um Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas. É bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje que vai ser sensacional. Nós vamos bater um papo, falar um pouco sobre medo. Você sente medo? Hoje nas grandes cidades isso talvez seja uma das maiores inseguranças, principalmente no Rio de Janeiro. As pessoas vivem com muito medo da insegurança, da violência. Vamos falar um pouco sobre medo como sentimento, vamos falar sobre temor, mas também vamos falar sobre medo é algo espiritual, existe o espírito do medo. E aí pra se livrar disso nós estamos falando um pouco de libertação espiritual mais do que um sentimento. E nós vamos falar sobre coisas pontuais também de medos que nós vivemos no dia a dia e como lidar com essas situações. Pra você participar é fácil, durante o programa vamos colocar na sua tela os contatos pra você interagir com o Antenados na Geral. Pra participar do nosso debate de hoje recebo ele que é pastor da Igreja da Cidade, Adriano Ambrose, meu brother. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, é um prazer debater sobre esse assunto e quero dizer que eu sou vascaína, mas não tenho medo de cair não. Tá tremendo, né? Tá tremendo. Eu acredito, né? Qual era a frase? Eu acredito. Eu acredito. Vamos ver nesse negócio aí. Será que não tem medo? Ele vai ser bom hoje pra falar um pouco sobre esse tipo de medo aí, tá? É um tipo de medo que eu não sei qual é, porque eu tô subindo pra primeira. Meu medo é a ponta em segunda, na segunda divisão. Eu também recebo ele que é teólogo e conferencista, Max Cassi, meu amigo. Bem-vindo ao Antenados. Obrigado mais uma vez por estar aqui. É sempre um prazer estar aqui, não mais com essas músicas que estão. Tenho certeza que vai ter ainda muito o que se falar ainda. Vai ser um bom debate pra esse tempo, pra esse dia de hoje. E hoje eu acho que a gente não vai ter medo de, de fato, expor nossas ideias. Estamos entre amigos aqui. Vai ser um papo muito interessante. Talvez muito bem-humorado também, embora seja sobre medo. Recebo ele que é pastor na Igreja Evangélica Pentecostal, Ministério Vidas para Cristo, em Campo Grande. Pastor Marcos Santos, meu amigo. Bem-vindo ao Antenados. Obrigado, pastor André. Mais uma vez poder estar aqui, debater com os amigos. Eu que sou lá de cima, meu time é o mais forte de todos. Eu só esqueci qual é o time, mas... Obrigado, pastor Marcos, pela sua presença. O senhor tá falando do meu, da minha meia, mas esse relógio também é em Jesus. Ele tá no meu, hein? Olha só, depois de estar na minha meia aqui, hoje eu tô inovando. Quando for a câmera aberta, eles vão filmar um pouquinho. Eu também, eu não tenho medo de usar isso não, tá? Homem que não tem medo de usar isso aí. Deveria, né, pastor Marcos? Deveria, André. Eu também, olha. Eu também recebo ele, que é bacharel em teologia, psicanalista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soros, meu brother. Bem-vindo ao Antenados. Muito bom estar aqui novamente, conversando um tema gostoso, medo. Vamos tentar debater sobre esse assunto, desmistificar, né? É, porque eu tô vendo que o pessoal aqui não tem medo. Não tem medo do Vasco, da meia, do relógio. Com essa ação, esse aí é macho mesmo. A gente tá aqui em janeiro, acho que a gente entende um pouco sobre algum tipo de medo, né? É medo, né? É medo. Principalmente aqui, obrigado pela tua presença. Hoje até, enfim, quem acompanhou os jornais, né, as grandes cidades, estão vivendo situações realmente muito complicadas. Deixa eu iniciar nosso debate falando justamente um pouco sobre... A Bíblia coloca, vamos dizer assim, um bom medo, que ela chama de temor. Temor é praticamente um zelo excessivo, um respeito. E ela fala muito bem que nós devemos ter medo, ou temer a Deus. E que esse medo nos traz muitos benefícios. Como é que a gente diferencia o sentimento de medo... Ah, tô com medo do meu pai e da minha mãe, que eu tô chegando tarde, pro medo de Deus. É a mesma correlação do medo que eu tenho da autoridade do meu pai e da autoridade de Deus? É, assim, algumas situações, o pessoal às vezes usa esse texto pra querer oprimir mais ainda o povo. Botar um medo maior ainda sobre eles, ter medo de sair da igreja, ir para outra igreja. Ter medo de, às vezes, questionar, argumentar algumas coisas. Isso é pra tirar o fardo, a gente usa pra botar mais fardo. Bota, é isso, usa pra colocar mais fardo. Então isso é muito complicado. Agora, eu acho que o medo, que no caso é o temor a Deus, é uma coisa que te traz paz. Uma coisa que te diz, é um respeito. Não é uma questão daquele medo de pânico, mas é aquele medo de, tipo assim, poxa, por eu amar tanto, vou ter aquele respeito, aquele temor. O medo de perder alguma coisa, né? O medo de perder o relacionamento. Porque, tipo assim, André, a questão de você, não é, a questão, vamos assim, o medo de Deus é porque o medo de entristecer Ele. Não é o medo de você sofrer algo. É o medo de você fazer algo que vai entristecer o Espírito de Deus. O medo de você fazer algo que vai desagradar a Deus. Já o medo, o medo é aquilo que você tem medo de perder, de você sofrer. A retaliação de Deus. Pequei, ele vai me retalhar. É, e aí, geralmente vai me retalhar no meio. Já tem aqueles já que são religiosos que gostam de jogar mais um, os terroristas. A mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Vai pesar sobre a mão de Deus. É o profeta do calmo. É, isso aí. Tem o caso da ESPN, do futebol americano. Profeta do caos, ele grita assim. É mais ou menos isso, né? O pastor Marcos, como você entende um pouco essa questão do que é temor a Deus, que é o bom medo que a Bíblia apresenta, e até de forma que existem benefícios para a pessoa que tem esse tipo de sentimento perante a Deus? Eu vou corroborar com um pouquinho mais, eu vou estender um pouquinho mais, porque a sensação, eu vou falar muito da minha vida pessoal, para entender acerca desse medo que é o temor. O temor, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação que ela gera um pouquinho do sentimento que iguala ao medo, em que esse medo muitas das vezes te gera problemas. Mas esse medo com relação ao temor, ele não vai te gerar, muito pelo contrário. E você vai alcançar a solução. Agora, sem dúvida nenhuma, o temor a Deus é não esquecer que é uma salvação. E essa salvação é um temor que você tem que ter se você perdê-la. Então, você gera um medo favorável, porque você começa a confrontar consigo mesmo, para que você esteja enquadrado na vontade de Deus. Então, quando você teme ao Senhor, quando você tem esse temor no coração, você começa a buscar os conceitos de Deus. É claro que não vamos dar espaço para legalismo, mas que isso é fundamental, porque o que acontece hoje? Eu, sem dúvida, acho que algumas lideranças usam esses objetivos aí, esse sentimento de medo para dominar o seu rebanho. Porém, eu quero dizer a você que existe também nas próprias pessoas esse sentimento que é, muitas das vezes, esquecido, né? Por ser sufocado por essas regras que não são cabíveis, mas que seriam identificadas quando você busca um temor genuíno a Deus. Eu tenho um temor terrível. Eu temo perder a minha salvação. É 24 horas. Eu penso nisso. Eu acordo. Eu não tenho... Nós estávamos falando sobre a morte. Eu sei que isso vai ser um debate ótimo, né? Eu não tenho medo de morrer, mas porque eu sei que eu tenho confirmação da salvação. Então, isso é um temor. Um temor de não perder a salvação. Eu acho que esse é o temor a Deus. Porque Deus, quando você tem um medo de perder a salvação, você cria um relacionamento com Deus. E esse relacionamento só te traz benefícios. Agora, quando você vive uma vida de medo por legalismo, porque eu sou o santo dos santos, entendeu? Aí você está gerando problemas. E esse medo pode ser até maléfico. Deixa eu pegar uma parte que eu passo para você, Rafael, que eu peguei aqui no Pastor Marcos, na fala da questão de quando você tem um medo da perda da salvação, isso de alguma forma te impressiona, te empurra para Deus, né? Já que você está com medo disso, te empurra para a pessoa que pode solucionar esse tipo de sentimento. Às vezes também não parece um pouco, Pastor Marcos e Pastores, antagônico, pessoas que se relacionam com Deus, não por quem ele é. Mas eu busco a Deus porque eu não quero ir para o inferno. A mola propulsora que empurra o cara para Deus não é a generosidade, o amor, o sacrifício. Eu não quero ir para o inferno. Já que a única opção de não ir para o inferno é Deus, então deixa eu procurar esse Deus. Eu sei que é a mesma coisa, mas às vezes parece ser antagônico isso. Eu tenho que me relacionar com Deus porque eu amo Ele. Claro que vai passar por um medo de salvação, tudo bem, mas não é isso que me motiva a relacionar com Ele. Pode ser o motivo primário. Primeiro, se eu só pontuar sobre a questão do medo, acredito que tem muita gente que fala que o medo não é de Deus. O medo é uma sensação e as sensações são nossas e nós somos segundo a imagem, a semelhança de Cristo. E Cristo, enquanto nessa terra, teve medo. Ele teve medo, ele teve fome e todos os outros sentimentos que nós tivemos. justamente para deixar o exemplo, que isso faz parte do nosso mecanismo até de sobrevivência. O medo nos faz estar vivos aqui hoje. É o que nos evita cometer uma série de atrocidades. Agora, essa questão do ponto do amor por interesse, Deus sabe disso. E o relacionamento primário dele, ele fala sobre isso. Você vem aqui a mim que eu vou te dar água para poder matar a sua sede. Como eu já comentei aqui uma vez, você bebe muita água, você fica saciado e não quer saber de água. Aquela sede que você não vai sentir mais ou seja. O que ele demonstrou com isso? Um de tantos ensinamentos ali, tem uma verdadeira teologia envolvendo isso, os ensinamentos é, vem a mim por interesse mesmo, para matar a sua sede mesmo, eu vou te aliviar. Depois é uma questão de relacionamento. Depois é comigo. Depois é comigo. Depois é comigo. Então é uma questão de relacionamento. Eu acho que o princípio básico, as pessoas vão sim por interesse. O temor ao Senhor, o pessoal, meu Deus, eu tenho medo da... Porque tem uma teologia... Medo de doença, medo de falência, medo de um monte de coisa, empurra pessoas a Deus fatalmente. É um estado de equilíbrio, exatamente. As pessoas vão, quando está em crise, a igreja enche. Não acontece isso comumente. Exatamente. E ali a questão do convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é com o Espírito Santo de Deus. Então, o princípio básico, sendo por interesse, meu irmão, vai lá. Agora, o que me preocupa também, a gente omitir isso, falar assim, não, eu não procuro a Deus, porque só procuro a Ele quando eu estou mal. Meu irmão, procura quando você está mal. Deus quer se relacionar com você, não importa o seu meio. Depois, quando você estiver bem, continua com Ele, continua caminhando com Ele. A gente meio que tem medo de procurar a Deus, com medo do que Ele vai achar, porque a gente só procura a Ele quando tem crise. Exato, tem gente que tem medo de chorar por isso. Tem gente que tem medo de chorar. Olha só, vai, meu irmão. Jesus teve medo, mas Ele em nenhum momento foi controlado pelo medo. Quando Ele estava no GSM, manizando o som do sangue, Ele estava com medo, estressado. Mas aí Ele falou, acima de tudo, seja feita a sua vontade. Isso vai muito além. Ele teve o medo que controla nós, na verdade, o medo freio o homem, é um medo, pode ser considerado um medo patológico. Porque existe uma patologia, a gente não pode negar isso. Existe uma questão espiritual, é claro. Eu creio, sim, que o diabo intenta sobre as reações nossas, para que a gente possa ter medo, para depois nós, por medo, estar freado, a gerar culpa, depressão, tristeza. É óbvio que o diabo vai atuar nisso. Aí entra a questão espiritual. Eu acho que o medo, inclusive, é o mecanismo de defesa que nós temos com muita força. Até porque o medo, ele gera uma reação. Ele pode ser uma reação maléfica, onde entra a depressão, onde as pessoas cometem suicídio e outras coisas mais, como também gera a reação favorável. Porque você confronta, você vai à frente, você briga pelaquela causa. Por isso eu usei a questão da salvação. Porque a salvação, ela é uma renúncia. Você vai renunciando uma série de coisas na tua vida em função do reino. Veja bem, cuidado com essas renúncias. Estou sendo bastante teológico aqui, para que nós possamos entender a seca da renúncia. Então, o que acontece? Essas renúncias, muitas das vezes, elas são geradas pelo medo. Eu estava aqui utilizando o próprio Elias, que dentro do seu confronto teve medo, foi se esconder. E o Senhor trouxe uma relação com ele, ali dentro daquele medo. Deus se apresentou a ele e se relacionou com Elias. Foi interessantíssimo. E às vezes o Senhor utiliza esse meio para exatamente levar o crente a ter uma relação com ele. Que é a questão do temor. O temor, hoje eu respeito os meus pais. Meus pais não me batem mais. Eu acho que já estou com uma idade de 29 anos. É 29 anos. De pastorado, né? Por aí, né? 24 anos de pastorado. Então, o que acontece? Mas se eles falam alguma coisa, eu acato. Por quê? Porque é um respeito. E esse respeito é um temor. Entende? É esse respeito que falta entre o homem e Deus. Sabe? E por isso que é interessante. Vamos para um rápido break, mas a gente volta. Mas é aquilo que a gente até falou no início. É um medo, o temor, é um sinônimo de medo. Mas quando eu estou falando, por exemplo, quando eu estou falando do pai dele, talvez seja com nossos pais. Nós não queremos fazer algo que vai entristecer eles e desagradar eles. Para, poxa, desapontar o nosso pai. Então, medo junto com respeito, com zelo, entendendo quem ele significa para nós e que nós somos para ele, é parte realmente de um entendimento geral. Vamos para um rápido break, depois eu volto e eu quero falar um pouco sobre medo como espírito. Não só como sentimento que eu tenho. Porque a gente fala assim, e claro que isso eu sei que é muito de interpretação. Que pessoas acham que todo medo é espírito. Aí falam que Jesus nunca sentiu medo. Eu acho que Jesus, como homem, sentiu. Na cruz ele falou, meu pai passa de mim esse cálice. No sentido de, caramba, eu estou com medo de morrer. Eu vou morrer aqui, estou com medo. Porém, todavia seja feita a tua vontade. Mas ele entendia também o propósito. Então, isso até que eu respondi um pouco. Você deve ou não deve ter medo de morrer? Deve ou não deve? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o antenado volta já, já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.